Olá, hoje nós vamos fazer mais uma touca, essa apenas na máquina e bem simples, mas ela é charmosa. Esse modelo foi um pai de uma criança que me trouxe a foto. Vou tentar imitar o modelo que ele trouxe. É feito em duas cores, laranja e verde. Coloquei aqui na máquina 90 agulhas, enlaço o fio nas agulhas e vamos fazer o início. Ele enrola para cima, então não tem barra nem dupla, nem simples, nem barra alguma. É o próprio início do trabalho que faz esse enrolado é uma linha média que eu estou trabalhando ou trabalhar na regulagem 7 para não precisar erguer as agulhas a cada outra carreira. Vamos pôr o pente e um peso. Assim economiza serviço e rende mais o nosso trabalho. Teço 30 carreiras Seleciono uma agulha para cima a cada cinco Conto cinco, conto cinco agulhas, uma eu trago para cima Essa agulha que veio para cima eu vou soltar. Primeiro eu tiro o pente Primeiro eu tiro o peso para ele não puxar tanto o meu trabalho. Desci a agulha oito carreiras, então eu desmancho oito carreiras Coloco o remalhador no ponto E refaço a carreira pelo lado avesso O ponto em cima O ponto em cima coloco na agulha. Faço a mesma coisa com cada uma dessas agulhas que estão erguidas Desmancho oito carreiras e refaço remalhando pelo avesso Depois de remalhar as oito carreiras Teci até setenta carreiras Solto novamente as mesmas agulhas para remalhar novamente Assim ele vai ficando uma espécie de canilado Eu comecei com essas oito para ter uma carreira reta de início Porque soltar e contar fica muito difícil quando tem uma quantia grande de carreiras Então já soltei a primeira vez Agora é só descer o mesmo ponto Engatar embaixo onde ele foi já remalhado E refazer essas carreiras Depois de fazer isso nós vamos mudar a cor Fazer um desenho e mudar a cor Vou remalhar todas essas E continuamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Terminei o remalhado Chamo essa agulha Para cima Ou seja Uma para cima Cinco para baixo Como nós já tínhamos selecionado Como nós já tínhamos selecionado antes dessa forma É a agulha remalhada que vem para cima Coloco o carro no MC E engato a segunda cor Trago novamente Trago novamente a agulha para cima Agora Trago a agulha para cima E mais uma de cada lado Então são três para cima Três para baixo Repito a mesma Configuração Três para cima Três para baixo Agora Chamo as três novamente E mais uma de cada lado Ficando daí cinco para cima E uma para baixo Repito a mesma receita Ficando novamente Cinco para cima E uma para baixo Corto a linha laranja E troco a linha verde de posição Ela estava no engate B O engate para fazer o colorido Tiro ela desse engate E volto Para o engate A Que é da cor principal E desligo essa tecla do MC Faço duas carreiras Seleciono Seleciono Dois Por um Sendo que aquela Agulha laranjada A última agulha Que veio para cima Vai ser selecionada Novamente E daí A do meio Para formar Dois Por um Transporto Essa agulha Que veio para cima E deixo a agulha vaga Lá embaixo Teço 20 carreiras Nessa mesma regulagem Pego uma agulha de tapeçaria Corto o fio Com uma sobra de fio aqui Aproveitar Para fazer a costura Então corto o fio Longe Encaixo a linha Na agulha de tapeçaria Quem não tem uma agulha assim de tapeçaria E prefere fazer com essa peça De olho duplo aqui Esse transportador da frontura De olho duplo Também serve Porque ele não tem ponta Chamo bem para cima Todos os pontos Levo um pouquinho para trás Para eles não caírem né E passo a agulha de olho duplo Ou a agulha de tapeçaria Por dentro dos pontos Abro o ponto Coloco a agulha ali Quando eu tenho uma quantia boa Passo a agulha Puxando o fio Assim esses pontos Que foram passados Por dentro Ficam arrematados E eu puxando Eles Arrepiam todos Fechando O topo Dessa toca Fazer isso Em todos os pontos Sem falhar nenhum Tirando da máquina Ele Esse acabamento Fica fechado Agora é costurar Até Embaixo Usando a linha verde Para essa extremidade E depois Substituir para a linha Alaranjada Antes de Terminar a peça Com costura Nós vamos fazer Um cordonezinho Chamo Cinco pontos Para cima Em laço Duas carreiras Aperto Aperto O primeiro Parte Ele fica Com um fio Por cima Ele não Trabalha A carreira Que vem da esquerda Para a direita Secaureira Aperto Aperto Não Para a�장 Não 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 Passo o fio por dentro dessas agulhas também. E puxo. Assim, eu tenho um finalzinho que vai ser colocado no topo dessa toca. E aqui nós temos a nossa toquinha. Parece uma abóbora mesmo, com essa pontinha aqui de final, ao invés de pompom. Esse foi o modelo que o pai da criança trouxe uma foto e queria igualzinha, a mesma tonalidade. E ainda bem que eu tinha uma tonalidade parecida com a que ele trouxe. As agulhas que foram remalhadas, os pontos que foram remalhados, dão uma espécie de canelado aqui, que ajuda a segurar na cabeça da criança a toca. E aqui em cima, com o canelado, tirando as agulhas de trabalho, deixam ela menor para o fechamento do topo. Aqui em cima foi posto essa alça. Poderia ser qualquer coisa diferente, um botão, um pompom, o que fosse. Mas assim, com essa, ficou bem engraçadinho. O início enrolado fica muito bonito. Pode enrolar mais, pode enrolar menos, de acordo com o tamanho da criança. Essa tem dois anos de idade, essa menina. Mas, pode ser adaptado para qualquer outro tamanho também. Essa é a nossa ideia para hoje. Uma toca estilo abóbora, vamos chamar assim. Bom trabalho! Bom trabalho!